Daquele jeitão Daquele jeitão não Daquele jeitão não Tá dando? Vou pro fuzil por cima, tá? Ah não 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 Inventa O glitch fechado com nós Você vai fazer um bagulho desse Depois o glitch não funciona Aí Não quer nada com nada O glitch tá cheio de querer O glitch tá cheio de querer O glitch tá fechado com nós O glitch tá fechado com nós O glitch se atacou Falou uma pá do C Tipo o que? Que esse glitch aí Cheio de C Olha O glitch Pega na quebrada Assim Quando ficar ruim as paradas Periferia é nada Só pensa nele velho O cara no dia Ele se entraído velho E a cara dele Tá cara Vigiona principal Outro faz uns drones Outros pica Outros morre Vigiona Vigiona Tudo pelas verdes Ó Aroni vai fazer um Ó Piquezinho ali em cima Ela Tá ela e o Vivi Tô marcando aqui Tô marcando aqui ó O Vivi vai sair lá no fundo hein Tá querendo Se ele vai ter coragem eu não sei Mas ele tá querendo Quem que tá atirando a janela aqui velho Tá isso Tá isso Fui Ó, aqui tem, ó, no ping, ó, ping 3 Tem escada? Eu precisava que alguém marcasse a escada aqui, mano, falando nisso Não, mano, não, não tem não Vou marcar, Fabio Tem multe, tem vigio 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 Onde que o vigio tá? Escada, escada Escada embaixo ou escada em cima? Escada em cima aqui, Fabio Tô sentindo a presença dele Ah, é, tá mesmo Ah, tomei de cima, velho Mano do céu, velho Guys, guys, eu vou salvar um vídeo aqui, mano Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau